Neste sábado tem reestreia do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. O time enfrenta o Brasil de Pelotas e traça a meta de permanecer na divisão antes de sonhar com o acesso. A ansiedade parece ter tomado conta do elenco botafoguense para a retomada da Série B do Campeonato Brasileiro após o recesso durante a disputa da Copa América. Darley que o diga, louco para reencontrar a torcida, o goleiro afirma que o período sem jogos oficiais foi importante para a evolução do grupo. É uma competição muito difícil, às vezes pode ter algumas oscilações, mas tem que estar com foco, cara, tem que estar com foco, porque o grupo é bom. Como eu falei, a gente tem um plantel muito forte e eu tenho certeza que com esse plantel a gente pode conseguir coisas grandes dentro da competição. Então é manter o foco mesmo, partida a partida, semana a semana, jogo a jogo, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. O Camisa 89 vive seu melhor momento no Botafogo, que está na vice-liderança do Nacional e também tem uma das defesas menos vazadas da competição. Apesar do otimismo, o mineiro de Pedro Leopoldo mantém os pés no chão para falar de acesso. Ainda faltam 30 jogos. Darley também reconhece que se manter no G4 nas próximas rodadas da competição será um enorme desafio, já que a parada para a disputa da Copa América também deu tempo das outras equipes tradicionais corrigirem os erros e retomarem a busca pelo acesso. O fator casa conta bastante e a reestreia é em Santa Cruz, neste sábado às 6 da tarde contra o Brasil de Pelotas. Deus tem nos abençoado de estar fazendo boas partidas. Espero continuar podendo contribuir com a equipe e nesse jogo de sábado que a gente possa sair com os três pontos e que a gente possa fazer mais uma vez uma grande exibição, o que é muito importante também para a gente. Ximeno Osório para o Jornal da Clube.